O programa Júnior Mosco revela, oferecimento Trajeto Turismo A espera acabou A Trajeto Turismo leva você ao maior musical da Broadway O Rei Leão Venha assistir e se emocionar com um dos espetáculos mais assistidos A Trajeto Turismo está com ótimos lugares, com o melhor preço Reserve seu ingresso incluindo o translado, ida e volta Para sábado, dia 22 de junho, às 16h30 Ou ligue 3233-0259 ou 3232-8830 E vá até a Trajeto, Rua Duque de Caixias, número 61 Trajeto Turismo, o caminho mais curto para você estar de frente com o Rei A Trajeto Turismo, o caminho mais curto para você estar de frente com o Rei A Trajeto Turismo, o caminho mais curto para você estar de frente com o Rei A Trajeto Turismo, o caminho mais curto para você estar de frente com o Rei A Trajeto Turismo, o caminho mais curto para você estar de frente com o Rei A Trajeto Turismo, o caminho mais curto para você estar de frente com o Rei A Trajeto Turismo, o caminho mais curto para você estar de frente com o Rei Santuário natural, tido como santuário, e para muitos aqui também é conhecido como Vale dos Loucos. Por que Vale dos Loucos? Porque existem algumas plantas aqui, como a conhecida planta da maconha, que as pessoas mastigam e ficam um pouco alucinadas, então é conhecido como também Vale dos Loucos. Mas é simplesmente um santuário, e aqui, por aqui passaram os Incas, há muito tempo atrás, e essa trilha aqui toda era feita a pé pelos Incas. Aqui conhecido como Vale Nevada, a 1.800 metros de altitude nós já estamos, e estamos a caminho ainda para subir mais no topo da montanha. Estamos agora a 2.500 metros de altitudes, aqui na Corilheira dos Andes, nesse complexo conhecido como Vale Nevada, e tivemos aqui o privilégio dessa noite ter caído uma grande nevasca, que está toda coberta, os montes estão todos cobertos por neve, e é um passeio que vale a pena conferir. É claro que muitas pessoas vêm para cá, outros querem esquiar, outros vão se aproveitando de diversas atividades que tem. O Vale Nevada é um complexo de montanhas, que a gente pode observar, que é um passeio muito gostoso para se fazer, e depois nós vamos mostrar para vocês o topo da montanha, onde existe o complexo chamado realmente de Vale Nevada. Aqui todo o nosso grupo se divertindo, o grupo da Trajeto Turismo, viajando com o Júnior Mosco, que está se deliciando aqui, nessa deliciosa manhã aqui. Estamos aqui com... vem aqui, fala o que você está achando de toda essa aventura. Isso é uma maravilha, é uma das coisas que só Deus poderia ter criado. Isso é a Lázara, integrante do nosso grupo, que está aqui se deliciando com toda essa aventura. Aqui, Antônio, Antônio, vem aqui Antônio, venha falar para a gente o que você está achando. Fala lá para as nossas câmeras o que você está achando. Muito maravilhoso, muito bonito, só Deus pode dar uma alegria dessa aí para a gente. Isso é importante, que as pessoas estão aqui felizes. Valéria, Valéria está aqui, toda, toda... Nevada, olha, olha, toda Nevada. Vem aqui, Valéria, contar para a gente o que você acha. E olha o Júnior, todo Nevada. Fala para a gente o que você está achando dessa aventura, Valéria. Emoção única, só quem vem para acreditar. Joga um beijo lá e fala, alô Brasil. E você viajando com o Júnior Mosco e... Trajeto turismo. E neve na Valéria. Isso é a felicidade aqui do nosso povo, das pessoas que estão aqui com a gente. Dolores também está ali. Dolores, fotografando o que você está achando desse passeio, de tudo isso. Ah, maravilhoso. Eu acho que todas as pessoas deveriam, sim, fazer um sacrifício, guardar seu dinheirinho e vir uma vez, pelo menos, por ano, para fazer um passeio deste. Viajando com o Júnior Mosco e trajeto turismo? Trajeto turismo. Não tenha a menor dúvida que vocês são maravilhosos. E olha, é bem baratinho, viu? É bem baratinho. Isso é o nosso grupo que dá para perceber. Nós temos aqui uma amiga que veio de Minas acompanhar o nosso programa, acompanhar essa viagem. O que você está achando de tudo isso? Maravilhoso. Como que o alto falou? O quê? Santuário? Não. Que é inesquecível. Que é inesquecível. Você está sendo inesquecível. 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 I can't stand another night Stand another night Without you Sentirá, já é fotorismo. Seem like they used to be Between you and me Cause I'm a messenger I'm a messenger of love I'm a messenger I'm a messenger of love I'm a messenger of love I'm a messenger of love Yo 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 Esse bonde É um bonde que a partir do ano de 2013 Vai estar à disposição dos turistas Para poderem fazer passeios Aqui pela Cordilheira dos Andes Aqui pelo Vale Nevada Que até então Só existia o teleférico Que as pessoas se utilizavam Para poder esquiar E as pessoas que não esquiam Hoje podem se utilizar desse bonde E aproveitar o passeio E visitar Todo esse complexo Lembrando também Que existem passeios De asa delta Existem passeios de helicópteros Enfim Passeios para todos os gostos E vamos continuar o nosso passeio aqui pelo Vale Nevada Aqui todo esse complexo que vocês estão observando São onde as pessoas fazem os seus passeios E também descem de esqui Hoje não está funcionando Mas isso aqui tudo É onde as pessoas deslizam com seus esquis Elas vêm esquiar E nesse complexo também Nós vamos encontrar também Um esqui resort Que aqui é o esqui resort E onde podemos encontrar também Como sempre lojas Para se comprar seus souvenirs E vamos caminhando O que é que eu estou procurando O que é que eu estou procurando Para dizer que eu estou procurando Eu tento construir uma rua O que é que eu estou procurando O que é que eu estou procurando E aqui dentro desse complexo nós encontramos a escola de esqui e snowboard para as pessoas que vêm e querem aprender e praticar. É lógico que já tem muitas pessoas que já fazem disso o seu esporte e constantemente estão praticando. Mas aqueles que ainda não praticaram, têm a oportunidade de vir para a escola aqui e aprender a esquiar e a snowboard. E aqui estamos caminhando para as pistas. E aqui as pessoas começam a desfrutar da verdadeira natureza dos Andes e começam suas atividades. Nesse ponto, uma curiosidade, nós estamos a 3.823 km de Rio de Janeiro, a 2.134 km de Montevidéu, a 2.250 km de Assunção, a 32 km de Santiago do Chile e a 1.585 km de Buenos Aires. E desse teleférico é que as pessoas saem apropriadas com esquis e tudo. É lógico que eu não estou parlamentado, estou apenas aqui mostrando para vocês que aqui eles descem e pegam os seus esquis e saem esquiando. Alguns só descem e voltam apenas fazendo o passeio do teleférico e outros aproveitam para a prática do esporte. É claro que toda aventura tem o seu preço. Quando eu digo preço, não é preço em valor financeiro, mas é preço em se arriscar. Então, quando estiver aqui para poder aproveitar, sempre tem que saber muito bem o que vai fazer. Não se aventurar nas neves, não se aventurar por aí, porque é muito perigoso. Por isso que tem a escola, para você poder aprender a andar de esqui ou de snowboard, para não se prejudicar, porque é muito perigoso. E mesmo andando aqui pela neve, nós temos que tomar cuidado para não pisar em pequenos, digamos, espelhos de gelo, que você pode cair e se machucar e quebrar até uma costela, enfim, ter uma fratura grave. Grave Grave Amém. Amém. E é claro, como bom turista, quando vai para uma estação de neve, ele não deixa de fazer um boneco de neve ou encontrar um boneco de neve. Nós encontramos um aqui que não é um perfeito boneco de neve, mas dá para ter uma recordação. E aí a gente pode até botar um cachecol, e aí cair uma orelha, e a gente coloca a orelha novamente, e aí formamos um pequeno boneco de neve. Estamos em uma zona limite, que é cercada por essas cercas, que é uma zona onde as pessoas param para poder fotografar e poder apreciar. Mas, que é muito perigoso, porque aqui nós temos um declínio muito perigoso. Então, ela é toda amparada por cordas, para que as pessoas não se aproximem. Mesmo assim, tem pessoas que se arriscam muitas vezes a chegar mais próximo, e aí é o que eu digo, o acidente está feito. E depois de feito, se pede um passeio e tem que se retornar para casa, às vezes machucado. Daqui nós temos o resort de vale nevada, podemos também ver um prédio de apartamentos, onde existem também flats e apartamentos, onde hoje equivale de 200 a 250 mil dólares. O resort de vale nevada, esse complexo, ele funciona com os seus aposentos, os seus quartos, de junho a outubro. Nessa época do ano, quando não está em alta temporada, não compreendendo de junho a outubro, apenas alguns funcionários para poder manter a lanchonete, as lojas, enfim. É uma estrutura mínima que fica trabalhando dentro do resort. Porque o resort realmente, a sua maior demanda é nos meses de junho a outubro. Música 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 Com imagens belíssimas, estamos encerrando o primeiro bloco de Viajando com o Junior Mosco e já voltamos. Música A Drop Street Surf traz para você a melhor coleção de inverno do ano. Os melhores bonés e tênis a partir de R$ 99,00. Música Música E moletões das melhores macas a partir de R$ 99,00. Música Venha conhecer o novo moletom da Drop. Música Música E para se surpreender, venha conhecer a nossa mini rampa de skate dentro da Drop. Tudo isso você encontra na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 1653, em frente ao Sorocaba Shopping. Telefone 3033 0063. Corra já para a Drop. Festa de 15 anos, bodas de ouro, aniversários, casamento ou outra comemoração. Onde fazemos a festa e você só comemora. Buffet com pizza. Eles vêm com toda a sua estrutura. Mesa, cadeira, talheres, a decoração. Pizza de todos os sabores. É feita na hora. Sua festa sem sujeira, com praticidade e com seus convidados satisfeitos. Faça com pizza. Festa com pizza atualmente é a mais eficaz e mais barata para você oferecer. Buffet com pizza. Ligue 15 30 17 50 12 8108 8104. Queda de cabelo agora só é um problema para quem quer. Conheça o tratamento mais revolucionário. Terapia capilar Estratos da Terra. Um tratamento completo contra a caspa e queda de cabelos em homens e mulheres com a revitalização e surgimento de novos fios. Fortalece os fios existentes e diminui a perda. Resultados visíveis nos primeiros 30 dias. Procure seu cabeleireiro ou esteticista e conheça este novo tratamento. Terapia capilar Estratos da Terra. Imagine você estar vestindo uma camisa única no mundo. Uma camisa feita com exclusividade para suas medidas, com caimento perfeito em seu corpo. Somente com um ZUG. ZUG Miami Brasil. Camisa sob medida. Está procurando um sofá que se identifique com você? Ele está na Oliveira e Paulucci. Uma loja onde você encontra variados estofados com um preço que cabe no seu bolso. E em até 10 vezes sem juros. Com fabricação própria, oferecemos modelos exclusivos para a sua casa. Tendo melhor pagando barato em estofados, somente na Oliveira e Paulucci. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 3000. Telefone 3321-4609. Oliveira e Paulucci. Lipocenter. A rede de centro de estética avançada e emagrecimento mais completa do Brasil. Instalada também aqui em Sorocaba. Temos tudo em tratamento corporal e facial. Além disso, uma ampla estrutura para atendê-lo com muito conforto. Venha conhecer nossos tratamentos exclusivos na Lipocenter. Temos várias promoções de verão para você. Venha conferir. O melhor centro de estética e emagrecimento está em Sorocaba. Lipocenter. Avenida Washington, Luiz 573. Telefone 3329-8829. Referência e Veículos. O lugar de confiança onde você pode comprar ou vender o seu carro. Uma das mais respeitadas lojas automotivas da cidade oferece um atendimento diferenciado e exclusivo para você. E para facilitar o seu negócio, fazemos serviços de compra, venda, troca, financiamento, seguro e documentação. Faça com quem é de confiança e tem praticidade. Referência e Veículos. Avenida Américo de Carvalho, número 549. Telefone 3318-1114. Você está assistindo Júnior Mosco Revela. Aqui na TV Com. A imagem da cidade. Ser bem atendido, em um ambiente agradável, com uma boa pizza, todo mundo quer. Agora você pode encontrar isso sempre na Pizzaria Ramal 10. Uma pizzaria completa, com rodízios de terça a domingo. Com pizzas que... Você tem que vir para conhecer. Pizzaria Ramal 10. 3233-9301. Rua Aparecida, 1361. Pizzaria Ramal 10. Estamos começando esta visita aqui no bairro conhecido como bairro Paris. Um bairro bem típico europeu, onde essas ruelas representam lugares típicos de cidades europeias. Temos aqui a rua Londres, temos a rua França. Enfim, vamos dar uma olhada e conhecer esse recanto aqui da cidade de Santiago do Chile. Toda a arquitetura que nós vamos encontrar aqui, as luminárias, a arquitetura, os próprios paralelipípedos aqui, são todas de origem europeia, basicamente francesa, por isso que o bairro se chama bairro Paris. Temos ao longo aqui também uma conservação muito grande de toda a arquitetura. E algumas dessas residências, dessas antigas residências, hoje abrigam hotéis. Aqui nós temos um hotel, Hotel Plaza de Londres, ou seja, Hotel Praça de Londres, que é uma antiga residência e hoje abriga um dos hotéis dessa região. Esse prédio abriga um museu, onde sempre tem exposições itinerantes. Não existe uma exposição fixa, sempre, a cada dois, três meses, troca a exposição. São exposições itinerantes que se encontram dentro desse museu. O curioso desse bairro, que além de ele conservar todas as características, lembrando que aqui em Santiago do Chile existem alguns terremotos e existiram terremotos violentos, eles são totalmente conservados e deixam tudo muito bem na conservação e nos aspectos originais da época. Tudo datado, mais ou menos, de 1925, 1910... É na data de 1900, quase que toda essa região aqui, ela foi construída. Aqui nós temos o encontro da rua Londres com a rua Paris, esse cruzamento. E aí nós vamos prosseguindo e vendo esse recanto aqui em Santiago do Chile, que é um recanto muito agradável e que vale a pena ser visitado. É claro que como toda a capital, e Santiago do Chile é uma capital, que hoje está em plena atividade, então nós encontramos não só turistas, como pessoas que estão trabalhando no seu dia a dia. Aqui nós temos hoje um hotel Residência Londres, uma residência que é datada de 1874 e que hoje abriga, além de um hotel, uma boutique também. Todos os espaços, por se tratar de uma cidade turística, é claro, também, vai ganhando comércio, vai se transformando em hotel. Temos um outro conjunto arquitetônico aqui, um de 1924. E logo à frente, nós temos o prédio que abriga a Sociedade Chilena de História e Geografia, datado de 1925. E tudo original, desde as portas, as travas, as trancas, tudo continua no seu mais puro desenho original. E aqui, especialmente, fica a Corporação Patrimonial Cultural do Chile, que foi implantada em 1957 por Jorge Toríbio, e que foi feita em sua homenagem à Sociedade Chilena de História e Geografia. E aqui, particularmente, é um recanto bem aconchegante, é um complexo da Praça de Londres, que tem esse hotel. Esse prédio, para mim, é um dos meus preferidos aqui dessa região. Ele é datado de 1924 e conserva também, como tudo aqui, todas as suas características. E nem a sua pintura foi modificada. Ela continua porque ela é feita com um tipo de cimento, revestida com um tipo de cimento, e ela continua com as suas janelas, ela continua com as suas arandelas, ela continua com os seus gradios, todos originais. Então, realmente, aqui, é um pedacinho da história do passado sendo registrada e sendo guardada na nossa memória. Uma das questões básicas, e que, para mim, e acredito que para você também possa ser interessante, repensar é nessa grandiosidade que o Chile tem, particularmente aqui em Santiago, de preservação do antigo. A história, ela é muito bem preservada, ela é muito bem contada, ela é muito bem arquitetada, para que futuras gerações não tenham acesso apenas pelos arquivos de imagens, sendo elas fotográficas ou imagens cinematográficas, mas sim possam checar em loco, porque nada melhor do que você poder estar vivenciando momentos como esse, onde você desfruta realmente, checando em loco, de toda a maravilha que existe num país, como Santiago do Chile, que apresentam as características reais do lugar. Isso é viajando com o Júnior Mosco. Isso é trajeto do turismo. Júnior Mosco. Estamos no edifício Diego Portales. Edifício esse que abrigou, na época do Pinochet, na época da ditadura, todo o governo que ficava nesse prédio. Esse prédio foi, na época, foi destruído o Palácio La Moneda, e todos se instalaram aqui, no governo Pinochet. Então, isso aqui comandava o país. E hoje, se transformou num centro cultural. Centro Cultural GAN. Onde existem salas de ensaio, onde existem salas de teatro, existem lojas anexas. Temos aqui três salas de espetáculos, mais cinemas, bibliotecas, livrarias, porque esse espaço não é mantido pelo governo. Esse espaço tem que ser mantido por si próprio, pelas economias que daqui saem. Então, pelos ingressos, pelas pessoas que frequentam, pelas exposições, pelas orquestras que aqui vão apresentando. Nesse lado aqui nós temos lojas, nós temos acervos, exposições, e temos grandes festivais que acontecem mês a mês. Festival de teatro, festival de música e festival de dança. Aqui, no Centro Cultural GAN. Aqui é uma outra entrada que dá acesso ao GAN, que hoje recebe uma exposição de fotos. E aqui nós sempre temos exposições itinerantes de obras, seja de fotografias ou obra de arte. Nesse momento nós estamos com uma exposição de fotos de lugares aqui de Santiago do Chile. Organizado pelo GAN, por esse espaço, e chamada de Plágio. Esse prédio aqui, ao fundo, ainda continua sendo parte do governo. Funciona aí vários departamentos culturais, vários departamentos que cuidam da cultura do Chile, que ficam instalados nesse prédio. Lembrando também que esse prédio aqui sofreu um grande incêndio, mas foi totalmente restaurado, e hoje funciona aqui o GAN. E nesse espaço aqui, que nós estamos mostrando aqui ao fundo, funciona um espaço aberto, onde acontecem exposições, acontece teatro para criança, acontecem espetáculos de dança, e também temos anexo um restaurante que fica bem aqui embaixo. Festa de 15 anos, bodas de ouro, aniversários, casamento ou outra comemoração, onde fazemos a festa e você só comemora. Bufê com pizza. Eles vêm com toda a sua estrutura, mesa, cadeira, talheres, a decoração, pizza de todos os sabores, é feita na hora. Sua festa sem sujeira, com praticidade, e com seus convidados satisfeitos, faça com pizza. Festa com pizza atualmente, é a mais eficaz e mais barata para você oferecer. Bufê com pizza. Ligue 15 30 17 50 12 8 1 0 8 81 0 4. Queda de cabelo agora só é um problema para quem quer. Conheça o tratamento mais revolucionário, terapia capilar extratos da terra. Um tratamento completo contra a caspa e queda de cabelos em homens e mulheres com a revitalização e surgimento de novos fios. Fortalece os fios existentes e diminui a perda. Resultados visíveis nos primeiros 30 dias. Procure seu cabeleireiro ou esteticista e conheça este novo tratamento. Terapia Capilar Extratos da Terra Está procurando um sofá que se identifique com você? Ele está na Oliveira e Paulucci. Uma loja onde você encontra variados estofados com um preço que cabe no seu bolso e em até 10 vezes sem juros. Com fabricação própria, oferecemos modelos exclusivos para a sua casa. Tendo o melhor pagando barato em estofados, somente na Oliveira e Paulucci. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 3000. Telefone 3321-4609. Oliveira e Paulucci. Lipo Center A rede de centro de estética avançada e emagrecimento mais completa do Brasil. Instalada também aqui em Sorocaba. Temos tudo em tratamento corporal e facial. Além disso, uma ampla estrutura para atendê-lo com muito conforto. Venha conhecer nossos tratamentos exclusivos na Lipo Center. Temos várias promoções de verão para você. Venha conferir. O melhor centro de estética e emagrecimento está em Sorocaba. Lipo Center. Avenida Washington Luiz, 573. Telefone 3329-8829. Referência e Veículos. O lugar de confiança onde você pode comprar ou vender o seu carro. Uma das mais respeitadas lojas automotivas da cidade oferece um atendimento diferenciado e exclusivo para você. E para facilitar o seu negócio, fazemos serviços de compra, venda, troca, financiamento, seguro e documentação. Faça com quem é de confiança e tem praticidade. Referência e Veículos. Avenida Américo de Carvalho, número 549. Telefone 3318-1114. Referência e Veículos. Com 16 anos de tradição, a churrascaria Boi Branco é a mais tradicional de Sorocaba. Com o melhor rodízio de carne, aqui você encontra sistema self-service, bufê de saladas, bufê de pratos quentes e bufê de sobremesa. Conquiste aqui o seu cartão de fidelidade e ganhe o seu rodízio. Comemore seu aniversário no Boi Branco com mais quatro pessoas e ganhe o seu de presente. O lugar mais tranquilo da cidade, conhecida como a churrascaria da família. Vamos comer um churrasco? O Boi Branco te espera na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 105, sentido Araçoiaba da Serra. Telefone 3222-2838. Churrascaria Boi Branco. Churrascaria Boi Branco. Churrascaria Boi Branco. Vamos agora visitar o Sindicato dos Artistas aqui do Chile e falar um pouquinho para vocês do que é esse sindicato, de qual a importância do trabalho que aqui é realizado. Esse sindicato tem aqui embaixo um complexo que existe um teatro, anexo a ele existe também um café, mas vamos agora adentrar o sindicato, que nós vamos conversar com Eliana Rodrigues, que faz parte aqui do Sindicato dos Artistas, para falar um pouquinho para a gente sobre a situação dos artistas em Chile, enfim, como é, e vamos conhecer aqui dentro da sede do sindicato. Olá Eliana, como está? Prazer de novo. Olá, bem, bem, gracias. Estamos aqui para conhecer o sindicato e falar um pouquinho como estão as coisas. Pode nos apresentar o sindicato? Por supuesto, por supuesto, adelante. Te cuento, este edificio pertenece ao sindicato de actores, é de propiedade, e temos em ele dois salas de teatro, uma bella terraza ao ar livre, onde também se fazem espectáculos, e estas são as dependências das oficinas administrativas. Permiso, eu vou mostrar. Isso não o vamos mostrar, porque... Não. Acá temos... Acá temos a sala administrativa, onde precisamente hoje em dia estamos um pouco de vacaciones por ser um dia sándwich, mas normalmente há quatro pessoas que trabalham aqui. Hoje está um pouco tranquilo, porque é véspera de feriado aqui em Chile, então, e por isso está um pouco mais tranquilo, é isso? Assim é, é isso. Como eles dizem aqui, sándwich. Sándwich, um sándwich, exato, exato. E aqui temos a sala do diretorio, onde permanentemente se fazem as reuniões do diretorio, ou se acoge a qualquer entidade, instituição que queira venir a sesionar aqui e se preste espaço. Como a Eliane está explicando, aqui onde se reúnen os diretores, diretores financeiros, diretores de sindicatos em geral, para poder tratar de assuntos referentes aos atores, às atrizes, e também algumas reuniões de atores e atrizes que queiram falar sobre espetáculos, ou seja, reuniões que façam parte da rotina diária de um artista. Exato, exato, exato. Eliana, vamos sentar aqui, onde podemos... Acá? Aham, Eliana. Me diga, me fale, como que é hoje a relação de trabalho dos atores e atrizes no Chile nesse momento? Está tendo muito trabalho, estamos com dificuldades? Eu diria que há uma crise importante desde o ponto de vista das fontes laborais. As fontes laborais se concentram, basicamente, no que são as produções de televisão, onde se ocupa um número importante de atores. Não obstante, aquilo não logra cubrir toda a grande massa de jovens egresados de as escolas de teatro que estão saindo cada ano ao mundo laboral. Toda essa grande massa de jovens atores e atrizes devem começar a desenvolver o que são seus próprios empreendimentos em torno a generar suas próprias companhias. E isso não tem um financiamento estabele do Estado. Não há uma política de financiamento do teatro jovem, do teatro emergente. E não somente os jovens estão carentes de fontes de trabalho, mas também os atores mais adultos. Isso é como uma panorâmica muito, muito, muito geral. Mas eu acho que isso quase que é um panorama mundial, essa tendência de que as pessoas saem das universidades, saem das escolas de teatro e já têm que se autoproduzir. E eu acho que isso no Chile também tem acontecido. E acho que, com diferencial, não sei, pelo que eu vi e sinto, o ator chileno, a atriz chilena, produz, ele se autoproduz com mais facilidade do que em outros lugares do mundo. É mais ou menos isso? Não sei se com mais facilidade, mas se produzem. Se produzem, o que não significa que tenha uma continuidade de creação, nem uma continuidade laboral, porque nascem muitas expressões, muitas empresas, muitas companhias, não obstante, não conseguem ter um desenvolvimento, porque cada vez estão mudando, buscando, asimilando-se a outras entidades productivas. E isso significa que não há uma continuidade na busca, na investigação e no desenvolvimento das novas propostas ou linguagens teatrales ou artísticos. E você acredita que tem pessoas que apenas entram para a vida artística, sendo atores ou atrizes, buscando apenas a fama, mas não pensam que o nosso trabalho é um trabalho árduo, de todos os dias ter uma luta, 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 luta. Pensa que os jovens que ingressam apenas só veem o glamour, só a grandiosidade. Como pensam sobre isso? Eu acho que, efetivamente, esse fenômeno se dá com muita claridade aqui também, porque, sem dúvida, que a televisão tem gerado, nos últimos 20 ou 30 anos, esses produtos e os modos de produção estão orientados para esses resultados. E, naturalmente, o interesse, o conceito dos jovens por buscar esta atividade, que é de as artes escénicas, digamos, em geral, está, talvez, prioritariamente, posto o acento ali. Então, claro, tem que ver com a estrutura do mercado, com a estrutura da sociedade, mais que com as opções, talvez, desde o ponto de vista artístico, da busca do que ser artístico. Uma pergunta. Existe uma política do governo, ou se pensa, o sindicato, nos artistas mais idosos, que já não trabalham mais, o governo dá uma ajuda, tem um asilo. Para onde vão esses artistas? Como política do Estado, não existe, não existe essa política. Nesta institucionalidade cultural está concentrada em um conceito, que tem uma existência relativa, muito curta, muito curta vida, digo. Então, essa institucionalidade é baseada sobre a base dos fundos concursáveis, e todos devemos postular a esses fundos concursáveis, já seja para a creação, para a investigação, ou para a existência dos mesmos, ou para o desenvolvimento dos mesmos. E isso é uma trampa importante, porque te dan fondos para nascar, ou para permanecerte, mas em este momento há uma crise importante, onde há duas, três salas que estão, salas de teatro, com história, com uma boa linha editorial, estão a ponto de cerrar sua porta por esta crise, de que o público, por si, não sustenta esses espaços. Então, efetivamente, há uma proposta de generar o Ministério da Cultura, mas, evidentemente, há uma proposta que vai a longo prazo, e que tem que avaliar todas as aristas possíveis de um bom desenvolvimento, e que seja uma boa proposta. Estivemos aqui no sindicato com a Eliana Rodrigues, explicando para a gente um pouquinho sobre o que é ser artista aqui no Chile. E isso é para vocês de casa, que acompanham Junior Mosco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and ain't the Lord, no, I'm just a fool, and a lovessome, but I don't make them love you. Must I always Aqui no bairro Bela Vista, é um bairro boêmio, que vivem muitos artistas. É próximo do sindicato dos atores e atrizes aqui do Chile, e é onde ficam muitos artistas. Todas essas casas se transformaram em bares, restaurantes, existem ateliês, enfim. Em cada quarteirão ou quadra, como aqui é chamado, existem restaurantes, existem cafés, existem teatros de bolso. E é um bairro muito conhecido por ser um bairro boêmio e um bairro frequentado por artistas, que não só frequentam, como também residem aqui no bairro Bela Vista. E podem ver que as casas têm uma pintura diferenciada, tudo tem uma coloração, uma cor que é um tanto diferente. Temos que entender que muitas dessas pinturas, Às vezes que parecem simplesmente pichações, não são pichações, são grafiteiros que fazem o seu trabalho, e são trabalhos de grafite, não é pichação, e sim trabalho de grafiteiros. Temos que entender essa diferença, sempre. 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 Temos que entender E aí